Bom dia, pessoal! Pô, tudo bom? Vou tomar um cafezinho, gente. Acordei não faz muito tempo e eu vou tomar um cafezinho aqui pra dar um geral nessa casa. Tá bem? Já com poeira, já. Eu vou passar um paninho em cada peça, tirar o pó. Coloquei uma roupinha pra bater ali e vou levar o lixo lá embaixo. Jogar uma água nessa sacada, molhar as plantas e vou gravar. Ó, eu fiz umas torradas, gente, porque tinha uns pãozinhos de mochim e essas torradinhas ficam uma delícia, né? Nossa, eu como um punhado de torrada. E já tenho que fazer merenda, porque as cuecas já foi, né? As cuecas viradas. Aí eu vou fazer bolo de fubá, que o meu menino tá pedindo, né? Que aquele dia não tinha fubá. Aí eu vou mostrar pra vocês aí, conforme eu vou fazendo, tá bom, gente? Oi, gente, olha eu. Foi no pé de ontem. Olha, tá vendo? Tô peladinha, ó. Mandei tosar ela, gente, porque ela tava com muito calor. Tava... deixa eu acender essa luz aqui. Ela tava agoniada, pensei que ela ia infartar esse dia. Olha lá, olha lá, bonitinha. Olha lá, bonitinha. Suzy, aqui. Aqui a Suzy tá pelada. Porque tá calor. Suzy, cadê a Suzy? Cadê a Suzy? Tá no selo. Tá no selinho. Hum! Vamos começar ali pela sacada, pra poder molhar as plantas. Pessoal, já joguei uma água ali na sacada e molhei as plantas, deixei lá pra secar as folhas, né? Que eu molhei as folhas, pra ficar bem molhadinhas. Porque até as coitadinhas tá sofrendo esse calor. E varri, passei a vassoura no tapete, enrolei, pra poder limpar pra cá. Agora eu vou começar lá pelos quartos. Como a sacada já tá limpa, daí depois eu só venho dos quartos pra sala e cozinha. Ok? Ok. Quando a gente comprou esse lençol lá no Paraguai, a mulher disse que era pra coxar um queen. Mas deve ser um queen mais magro, né? Porque aqui, coitado do lençol, tá sendo torturado pra servir ali. Então, vamos lá. Vou usar esse destaque. Ok. 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 Esfreguei o vaso, passei um veja. Veja. Passei um veja na pia, tá tudo limpinho. E passei um lustra móveis. Lustra móveis, pra ficar bem lisinho ali. Que cheirinho eu já lavei aqui, tá limpo. Agora, vou passar um pano aqui no chão do banheiro e do quarto e pra outra peça. Tchau. 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 porque o sol tá terrível, sol não, só o mormaço. E aí Vou olhar embaixo e jogar o lixo, olha os cabelos, e já volto. E aqui está uma suave baguncinha, na pia um pouquinho de louça. E vou esfregar o chão também. A bagunça que a Suzy faz nos tapetes, ela vem correndo e deita e embola os tapetes. Vou esfregar com esse produto da Limpol. Casa limpa e perfumada. Casa limpa e perfumada. Casa limpa e perfumada. Casa limpa e perfumada. Então, gente, eu terminei a... Terminei de limpar aqui e já tô bagunçando de novo, mas é por uma boa causa. Vou fazer um bolo pra ficar de merenda, né? Que desde o dia que acabou o fubá, agora é que eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês o ingrediente que eu vou usar. Eu vou fazer duas receitas, tá? Aí eu vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes de uma receita. Daí, se vocês querem fazer um bolo maior, é só dobrar a receita igual eu tô fazendo. Tá bom? Os ingredientes que eu tenho aqui é tudo pra duas receitas, que a minha forma é bem grande. E aqui o meu menino, quando faz bolo de fubá, ele come o tempo inteiro. Então, uma forma pequena, uma receita, não dá pra nada. Então, eu vou deixar aí, como eu já falei, de uma receita esse ingrediente, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, vou virar a câmera. Olha, eu vou tá utilizando nesse bolo aqui seis ovos. Duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de trigo, sem... Farinha de trigo, sem fermento. E quatro xícaras de fubá. Duas xícaras de óleo. E quatro xícaras de leite. Porque na receita normal, é duas xícaras que vai. Eu tô fazendo duas, né? Então, tudo aqui tá o dobro. E é isso aí. E vai duas colheres do fermento, tá? Já untei a forma, já vou pôr pra bater e pôr no forno, que já tá quente, esquentando ali, tá bom, gente? Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já está pronto a massa Ela ficou a massa mais molezinha Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou pôr pra assar Então, gente, tá tudo limpo, olha Bem aqui Aqui O bolo tá terminando de assar ali, já vou mostrar pra vocês Aqui também, deixei a lucinha escorrendo ali A sala também já tá tudo limpinho Coloquei a toalha pra secar lá fora Pra cá também tá tudo em orte Tudo limpo Quarto do mirinho, não vou entrar que ele tá ocupado lá Tá mexendo em umas coisas Aqui também tá limpo Aqui Só falta guardar essa roupa ali agora E só Tudo organizadinho Também Portinha é ruim de fechar Dura Esse armário ele tá tudo manchado, ó Tô com vontade de passar um verniz nele Só que tem que lixar, né Como o meu marido estiver por casa Ele pode fazer Ó a cestinha que eu e a Amanda Tava brigando por ela Só que não dá pra deixar ali assim Quer dizer, ela é Tipo um papelão, né Ela é forte Só que se molhar estraga E é isso Agora Já vou tirar o bolo Vou mostrar pra vocês Gente Os 180 graus Desse forninho aqui Aça que nem um flash Olha o jeito que tá Vou cortar pra vocês verem Olha que amarelinho Parece bolo de milho Olha Tá quente, tá fervendo Só tirei do forno pra mostrar pra vocês Que tem que tirar Por esse vídeo pra editar Pra finalizar Mas tá quentíssimo Vou fazer um cafezinho Lindo E é uma delícia essa receita aqui Depois que eu peguei ela há pouco tempo Eu fazia uma outra Depois que eu peguei essa aqui Eu quero fazer só ela Olha Eu não vou comer, gente Porque tá quente demais Vai me queimar a língua Mas é isso aí Maravilhoso esse bolo Então pessoal Tive que vir aqui pro quarto Pra finalizar o vídeo Que agora eu tenho um vizinho cantor ali Se não ia sair ele cantando No vídeo E é isso aí E é isso aí O serviço de hoje Agora eu tenho que tomar um banho Dar uma lavada nesses cabelos Fiquei só o pó Só as tira E espero que tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Tá pessoal E é isso aí gente Desejo a todos Sucesso Em todas as Suas causas Que tem Tem orado Tem pedido a Deus Uma resposta Continuar orando E não perder a fé E é isso aí Vou encerrar o vídeo Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Beijos Tchau